Pode viajar de outro jeito, vai mais rápido, voando pelo céu de parapente. Mas lá embaixo, a realidade é a mesma. O feriado prologado sempre movimenta as estradas, mesmo na pandemia. Na AGO 020, que liga a capital à cidade turística de Caldas Novas, fluxo intenso, mais no final da tarde. Na barreira policial, eram cerca de 35 veículos por minuto, uma média de 2.100 carros passando por hora. Foram feitas abordagens pra verificação de documentos, quantidade de pessoas dentro dos veículos, uso obrigatório do cinto de segurança, do farol nas estradas. Apesar do leve congestionamento, muitos motoristas acharam essa volta pra casa mais tranquila que em outros anos. Tá tranquila a estrada. Por enquanto, com bastante movimento, mas o pessoal tá prudente. Teve um acidente aqui pra trás, um horrível acidente ali, mas foi só isso. Não teve muita segurança na estrada. Muito bom, foi muito bom. É comum em feriados ter um aumento de 30% a 40% em anos normais. Mas estamos vivendo um ano atípico por causa dessa pandemia, então o movimento aumentou, mas se fosse em anos normais, com certeza o movimento seria ainda maior. Mas essa é uma tranquilidade aparente, porque várias pessoas morreram em acidentes durante o fim de semana com feriado. Em Caldas Novas, na GO 139, um homem de 57 anos teve traumatismo e não resistiu ao bater o carro em um caminhão parado no acostamento. Em Jatai, a vítima fatal foi uma mulher de 18 anos, que estava na garupa da moto com o marido. Ela foi arremessada quando a moto e um carro se chocaram. Também em Pirinópolis, o veículo de passeio atingiu uma árvore na GO 431. Uma pessoa foi arremessada pra fora do carro e morreu na hora. Em Itaberaí, GO 156, colisão entre dois automóveis. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas. Já em Pameri, um caminhão e um carro se chocaram na GO 330. Três adultos sofreram ferimentos, havia uma criança, mas o bebê estava na cadeirinha e não se machucou. Em séries, o motorista de um caminhão ficou preso entre as ferragens durante uma batida, envolvendo dois caminhões e um carro. As rodovias têm limites de velocidade, radares, todos deveriam respeitar. Mas esse ano, a forma de evitar excessos de velocidade foi alterada. E a novidade no trânsito durante esse feriado foi a proibição do uso dos radares móveis ou fixos escondidos nas vias. A medida do Conselho Nacional de Trânsito começou a valer a partir desse domingo. Então agora, esses radares só poderão lutar se tiverem sido instalados em locais visíveis e com uma sinalização anterior. Também está proibido o uso do equipamento sem o dispositivo registrador da imagem. Tudo isso para priorizar o caráter educativo no trânsito e não através da punição. Mas nem todo motorista achou essa medida tão eficaz. Tem que pôr radar na via toda. Eu sou ciclista, aqui o carro não respeita ninguém. Tem que ter radar sem placa, sem avisar nada. Você acha que deveria ser mesmo radares escondidos? Isso. Por que não? Se você tiver na via aqui de 100, 110, você não vai ser multado. A velocidade é para ser respeitada, né? O pessoal tem que ter consciência e andar devagar mesmo, porque devagar a gente chega bem melhor. E aí E aí